Valeu Bate, são 6 horas em ponto, Bate não, é o Passaia, 6 horas em ponto, Cidade Alerta Pará já está no ar. Semana começando o segundo e eu agradeço demais a sua companhia. Vamos lá com as informações, eu já te convido a ficar bem informado com tudo que foi notícia em Belém e nos quatro cantos desse imenso estado. E você vai ver na edição de hoje um crime covarde. Gente, presta bastante atenção nessas imagens, olha só.